Skyline Que é dinheiro, já sabe, nós tá em Pissante com sangue, melana, Mustang Vim no Nordeste, viajei pro sul Recife no topo, vim de Pernambuco Cifando na wave, meu mal, eu estou Lampião com frio, eu me sinto negro Sinto livre, eu me sinto no mar Se eu tô de nada, que começa a voar Se pega essa bitch, leva ela pro spa Fazendo dinheiro com o Mano Scar Hoje é só bater sem falar no meu ouvido que quer roletar Mano, eu não nego, pego essa message, pode pilotar Pega esse cofre, bota na parede que nós vou lotar Se os inimigos brotarem no meu bairro, é só ratatá É só ratatá, já tô na função Lá de cima, Deus vigia, me olha, me ecoe, me dá proteção Pra eu ficar forte, pra poder lutar por mim, e eu sou dos irmãos Quero dinheiro lotando meus teens, todos meus fãs voltando o camarim Eu tô no Green Day, eu viajo na City, estilo GTA, só que sem fazer shit Pisando na lua com Travis, de Nike me sinto tão leve Pra beat eu dei meu patek, só quero grana, não estresse Eu sou odisse a salvaçante, fazendo rima tipo Santi Eu quero tudo como antes, na sua cara é só uma punch Eu faço o que eu quero, já caiu pra pista Essa beat me quer, baby, hasta a vista Presumo em Deus, me sinto maior, vivendo uma série scale, uma artista É só pum, 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 na cara de pussy Subando essa shouty, parece um moço Botando minha beat dentro das jacuzzi Meu mano, não faça essa caminha, olha o brilho da minha chance Todas as minhas bandas correndo comigo Se eu falar muito mais será ninguém Fala de mim, tá correndo perigo Essa beat tá mimada, minhas notas estão todas dentro do portamala Eu tô fumando da cara, essa beat safada sentando na vara Mano, me chama mentira, é cortando, tenta já pra longe de merda Mas minha gang nunca para, isso é fácil, eu faço, eu faço sim Mano, pra você não dá, minha beat tá toda gota em cima da minha cama Tipo a ela, quer me dar, ela não quer amor, ela só vive de down Brilha um moleque, se deixando cego, meu mano eu te pego Se tenta cagando, carabelão na régua, muito debochado Eu te deixo furado, se bota de frente Você nunca viu esse plaque de sangue Flote, reflete no brilho, não é chance Se você quer dinheiro, já sabe, nós tem Pisante com sangue, melana, mustang Brilha um moleque, se deixando cego, meu mano eu te pego Se tenta cagando, carabelão na régua, muito debochado Eu te deixo furado, você bate de frente Você não dá dúvida, você bate de sangue Flote, reflete no brilho, não é chance Se você quer dinheiro, já sabe, nós tem Pisante com sangue, melana, mustang Flote, reflete no brilho, não é chance